E aí pessoal, aqui quem fala é Daniel, neste vídeo eu mostro para vocês como conquistar o troféu Última localização conhecida, onde despistaremos o inimigo 10 vezes. A melhor dica que posso dar para este troféu é deixar apenas o inimigo vivo, você vai matar os que estiverem por perto, alertá-los e deixar um vivo. Depois disso, sai correndo e se esconde em algum local até o inimigo começar a te procurar. Depois de você se esconder, conte mais ou menos uns 15 segundos. Nesse meio tempo, você deve ouvir o inimigo gritar algumas frases, te xingando, te procurando, alguma coisa nesse sentido. Se quando você apertar o botão R3 o inimigo estiver nessa cor amarela, é porque ele entrou no modo de pesquisa, se eu não me engano. E aí é porque você conseguiu despistar o inimigo de forma correta. Eu não sei se dá para despistar o mesmo inimigo várias vezes, eu acredito que dê. Você despista ele uma vez, depois aparece para ele, ele te vê, ativa o alerta dele novamente. Eu acredito que dê certo sim, mas eu não tenho como confirmar. Está por vir das dúvidas. Basta você apertar Start, der Checkpoint e repetir o processo até o troféu ser desbloqueado. Se gostaram do vídeo, peço que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho de notificações. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que na medida do possível, eu responderei cada um de vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.